Você já se pegou em uma situação em que simplesmente você não sabe que caminhos seguirem uma oportunidade ou que escolhas fazer em determinadas situações? Bom, talvez você precise estipular algumas metas para a sua vida, não é mesmo? Todo ano é a mesma coisa. A gente precisa escrever uma listinha de coisas que queremos realizar no ano seguinte. O problema é que é sempre muito difícil realizar todos esses objetivos, ou mesmo algum deles. Esse ano eu vou fazer muito dinheiro. Esse ano o meu canal vai ganhar 50 mil inscritos. Esse ano eu vou ficar fluente em inglês. Very much. Very much. Very much. Esse ano eu vou comprar um carro. Esse ano eu vou viajar para 20 países. Esse ano eu vou finalmente cancelar a minha TV a cabo. Ninguém usa isso mais. Esse ano eu vou fazer mais de 20 tatuagens. Esse ano eu vou para a academia todos os dias. E caso você não consiga concluir nenhum desses objetivos, é bem provável que um sentimento de culpa, de frustração, tome conta de você. Ah, eu sou um bosta. Eu acredito que metas são sim importantes. Afinal de contas, não dá para a gente simplesmente ir vivendo e esperar que as coisas aconteçam. Vai canal. Cresce aí. Na moral, vai dinheiro. Cai na conta. Ao mesmo tempo, eu também acho que a pressão para a gente realizar certos objetivos em apenas um ano é alta demais. Alguns objetivos com certeza demoram muito mais do que um ano. Talvez dois anos, três, mais do que isso. Por isso, eu acredito que a gente deve sim ter metas. Mas a gente não deve se tornar escravo delas. Saiba que tudo que você fizer durante o ano precisa te levar para mais perto dos seus objetivos. Mas talvez não role. E a gente precisa aprender que não tem problema nenhum nisso. Aqui uma dica que eu te dou. Se não rolou agora, fica tranquilo. Leva sua meta para o próximo ano e continua correndo atrás. Se a maior parte das suas atitudes foram feitas pensando em te deixar mais próximo dos seus objetivos, Então, sem dúvidas, foi um ano produtivo. Diga sim para tudo que puder te deixar mais perto de concluir as suas metas. Pode ser cansativo, pode ser maçante, mas também pode ser muito divertido e dar muita sensação boa para a gente. Então, faça a sua lista de metas, tenha uma rotina que te faça chegar cada vez mais perto de atingir essas metas, mas se divirta no processo. E vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.